Música É um recurso que a gente teve ali na hora do lance, que foi uma bola rebatida, que o zagueiro foi tirar e eu entrei na frente, ela subiu bastante, mas fui feliz no domínio, consegui dominar bem e tocar o pituco para sair o gol lá depois do Wesley. Em relação a essa concorrência no meio campo, a gente fala bastante dessa briga saudável, o Moacir até na entrevista falou que o Rafael não estava tão bem e você teve a oportunidade, como é que você está vendo essa disputa para ser o meia, o camisa 10 do Botafogo e como é que você avalia por enquanto, lá atrás a gente falava que faltava muito tempo, agora já falta um pouco menos de 15 dias para a estreia contra a equipe do Palmeiras. Então, a concorrência é muito boa, não tem só eu, Rafael, mas tem o Bernardo, tem o Pituca, todo o meio campo, porque a gente pode jogar em outras funções também, eu vejo isso muito bom, muito bem, porque quando tem concorrência faz com que você treine mais, se dedique mais e ainda mais com concorrências boas, como são os jogadores aqui que chegaram para qualificar nosso elenco, então é muito boa, então você tem que aproveitar a oportunidade que você tiver para mostrar para o treinador que você está à disposição. Vitinho, você passou por uma cirurgia delicada no ano passado, já tem a sua recuperação plena e vem treinando com frequência normalmente com os demais companheiros. O próprio Moacir destacou isso na última coletiva dele, dizendo que você já passou por esse período, já está no mesmo estágio com os demais jogadores e que foi muito importante para você, por exemplo, como ele tinha pedido para você voltar, antecipar suas férias, você voltou antes da data de reapresentação dos jogadores para trabalhar e hoje você está no mesmo ritmo desses jogadores. Deu certo essa estratégia da Comissão Técnica? Você hoje acha que já está naquele mesmo nível que você estava, por exemplo, no início do Paulistão do ano passado? Sim, sim, foi graças a Deus, né? Eu estou no mesmo nível, sim, do pessoal e foi muito importante eu ter voltado das minhas férias para cá, porque aí eu consegui adiantar o processo, né? Porque às vezes se eu estivesse lá de férias, não que eu iria ficar parado, porque todo mundo, o próprio Luiz Paião, sabia que eu iria fazer um trabalho específico lá com um amigo meu, só que é outra coisa estando aqui, né? Não é a mesma coisa. Então isso me ajudou muito ali na recuperação, adiantou o processo, até queria agradecer aqui o pessoal do Sub-20, que me acolheu super bem e eu queria falar também, né? Agradecer ao Marcelo, ao Felipe, fisioterapeuta, que me ajudaram bastante nessa recuperação minha. Não só eles, mas todos do clube, os torcedores do Miro Força e hoje eu posso estar falando que eu estou 100%. Eu já estava um pouco, né? Mas agora é legal, porque eu fiz os jogos treinos agora, me sentindo a cada jogo treino melhor, então fico muito feliz de estar aqui e poder ajudar. Vitinho, a gente sabe que quando chegam reforços, a torcida vai criando uma expectativa, vai criando uma, por exemplo, o Bernardo, que já tem passagens pelo Vasco, o Marcão, que também é um jogador aí que até pouco tempo atrás era improvável a gente pensar na vinda dele para o Botafogo para disputar o Paulistão, até porque pelos clubes que ele passou, né? E a torcida fica muito nessa expectativa de ver esses novos jogadores e acabam até um pouco esquecendo aí os que estavam aqui, que é um pouco do seu caso. Inclusive, quando você apareceu na escalação do jogo treino, muita gente perguntava do Rafael. Como é que é para você ter isso, para aprovar e ter a confiança novamente da torcida que você pode dar conta do recado, sendo aí o Camisa 10, independente de quem vem chegando? É uma situação assim que eu não preocupo muito, né? Se as pessoas estão lembrando de mim ou não no momento ali, porque eu acho assim, eu acho que você vai ganhando a confiança do treinador do dia a dia e o pessoal que veio e jogou treino aí, eles viram eu jogar, entendeu? Me conhecem. Então, assim, não é que eu não tenha, eu tenho que provar ainda muita coisa, né? Porque eu não sou nenhum jogador ainda de Série A, nunca joguei num time grande, assim, né? Profissionalmente. Então, eu tenho que provar bastante coisa, mas eu digo na forma de o pessoal, às vezes, estar procurando fulano ou ciclano na escalação, entendeu? Eu acho que quando você está na escalação, é igual eu falei, você tem que provar da melhor maneira e o pessoal que vem ver o jogo aí, o pessoal não é bom, o torcedor sabe quem joga e quem não joga. Então, é importante ali na hora de você receber essa oportunidade, você estar bem, para demonstrar para eles que você está ali, está no clube, está para ajudar. Então, eu acho que isso é o mais importante. Em relação, para fechar da minha parte, você nos testes que foram feitos, acho que em São Paulo, e aqui você foi o segundo melhor do rendimento, né? Eu acho que isso também dá para provar um pouco mais do quanto você já está recuperado e o quanto você pode render nesse Campeonato Paulista. É isso mesmo, você foi um dos melhores jogadores em termos de avaliação física, né? É, sim. Então, eu procuro sempre me cuidar nesses testes fora de campo, eu procuro sempre dormir e me alimentar bem, isso faz grande diferença na hora que tem um teste desse, não tem como enganar, né? Na hora que tem um teste mais difícil, sim. Mas eu fico muito feliz, até porque também esse trabalho que eu fiz nas férias antes de... que eu voltei antes, foi até para ajudar nisso também, na recuperação muscular, de tudo, na condição física. Então, foi um trabalho conjunto com a comissão técnica e até agora está dando certo. Vitinho, quem hoje assistir esse jogo treino contra o Belandio, viu que você foi ali o principal articulador de jogadas, principalmente no primeiro tempo, é quando o Botafogo teve mais posto de bola, teve uma movimentação interessante durante todo o primeiro tempo, praticamente. Mas tinha também o Diego Pituca numa formação que muita gente talvez não tenha visto aqui no Botafogo. Ele foi muito volante, foi muito lateral esquerdo. Sim. E agora está um pouco mais adiantado, né? Contribui alguma coisa para você ter um jogador como o Pituca, atuando ali talvez como meia também, ora o Pituca está no ataque. E vocês propiciaram muitas jogadas, criaram muitas jogadas. O quanto que é importante também ter essa parceria com o Pituca? É muito importante. O Pituca é um jogador muito versátil. Vocês conhecem ele muito bem, né? E os outros campeonatos que ele jogou aqui, ele faz várias funções. E ali é uma função que o Moacir está colocando ele e mais uma vez está indo muito bem, porque ele ajuda não só a mim na armação do time, mas o pessoal ali é igual ajudar o Samuel lá na descida do lateral do lado dele, que é onde ele estava jogando. Então, assim, é muito importante às vezes ter alguém do seu lado ali que te ajude também na armação, porque às vezes você faz uma jogada, às vezes você tem que dar um pique para você marcar, no próximo já está cansado e se tiver alguém do seu lado pode te ajudar melhor ainda. Então, acho que não só ele também, mas como os outros meias que tem. E o Gian também é um moleque que é a grande surpresa para a gente, né? Até no grupo aí que conseguiu ficar com a gente. Então, tem várias pessoas que podem, vários jogadores ali de meio que podem fazer várias funções. Então, isso é muito importante para o time. Tim, só agora para fechar mesmo, em relação a puxar o ano de 2015, né? Quando o Botafogo foi campeão brasileiro da Série D, o Vague utilizava uma função em que ele colocava em algumas partidas um pouco mais avançado e não no meio campo, né? Você também está disposto, Moacir, sabe dessa sua característica de que se precisar, você também tem essa qualidade ali ao lado, fazendo a função do atacante de beirada também? Já foi conversado isso? Caso não tenha a opção de jogar no meio? Sim, sim, eu conversei com ele. Um dia ele me chamou para conversar particular e já tinha o scout, né? Já tinha passado para ele, o Jabu, tinha passado para ele que eu fazia essa posição de ponta meia ali. Então, é uma posição que eu me sinto bem também. E eu falei para ele, onde ele tiver que me colocar, alguma coisa assim, eu vou procurar ajudar sempre para estar ali sempre qualificando o time, né? Eu acho que estou falando todo mundo. Então, onde que sobrar uma vaga ali para me entrar, vou procurar corresponder da melhor maneira. Eu acho que estou falando todo mundo.